De acordo com o jornalista, cantor está arrependido na manhã desta sexta-feira, 20, o cantor Sérgio Reis, de 81 anos, foi alvo de busca e apreensão em sua casa. Isso porque, o cantor foi alvo da Polícia Federal devido a um pedido do Supremo Tribunal Federal, STF. De acordo com o portal G1, a ação acontece como parte das investigações sobre atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Cantor é caçado por ameaça. Na última semana, vazaram vídeos e áudios de Sérgio Reis onde ele ameaça os ministros do STF e a democracia. Para quem não acompanhou, nos vídeo vazados de Sérgio Reis, ele convoca uma paralisação dos caminhoneiros no dia 7 de setembro. Se em 30 dias não tirarem aqueles caras nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser e a coisa tá seri, disse Sérgio Reis. Em seguida, o cantor completou, nós vamos parar 72 horas. Se não fizer nada, nas próximas 72 horas ninguém anda no país. Vai parar tudo, não é só Brasília. Além disso, Sérgio Reis ameaçou, nada nunca foi igual ao que vai acontecer. Se os ministros do STF não atenderem ao nosso pedido, a cobra vai fumar. Depoimento é exposto. De acordo com Alessandro Lubianco, Sérgio Reis demonstrou arrependimento por sua postura. Errei e errei muito. Não deveria ter falado, falei com um amigo, amigo da onça, estão-me ameaçando, mas não estou com medo, não agredi e não me escondi. Arco com minhas responsabilidades, disse Sérgio Reis. Vale lembrar que o cantor perdeu inúmeros patrocínios e show-se por conta dos áudios vazados. Além disso, ele poderá ser acusado de ameaça, dano e atentado ao meio de transporte.